Fala galera, beleza? Bom, eu tô putão, eu tô putão por quê? Porque eu devia ter matado os caras no nível 12 da polícia E eu fiquei com medo quando meu tanque começou a pegar fogo e no final ele não ia explodir de qualquer jeito E eu pensei, nesse vídeo eu vou fazer tudo de novo, né? Daí eu falei, não, eu vou pra Angel Pine Que foi onde o pessoal me falou que tem um hospital E eu vou fazer as missões de... 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 Pera aí, cadê? Qual que é a Angel Pine, cara? E eu vou fazer... Aqui? Ah tá E eu vou fazer as missões de hospital mesmo, do farmacêutico Farmacêutico? Não, mano, porra, filha da puta Para médico Eu vou nesse avião muito massa que eu modei aqui Espero que não dê problema quando eu vá abrir ele Avião da FAB, eu achei massa ser um avião da FAB Meu... 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 Meu headset está muito alto, não estou escutando a minha voz De essa rádio Jogo ripado é assim, né? Não tem rádio, a gente tem que apelar para a Rádio Watch Caralho, olha, tem uma metralhadora assim Opa Deixa eu ver... Vamos lá, marca aí, Angel Pine Acho que eu já até marquei O que eu estou indo, velho? Marquei já Vamos pra lá, então Não vai demorar muito a gente chegar lá Com certeza as missões de paramédico lá não são só dentro da cidade São pela redondeza Tem que tomar cuidado porque A ambulância, ela é um carro muito maleável Ela, tipo, malança bastante quando você vai fazer uma curva fechada E em alta velocidade você pode capotar E se você faz em baixa velocidade você está perdendo tempo Então tem que tomar cuidado quando você vai fazer com a ambulância Aí no próximo vídeo eu refaço as missões de vigilante E eu esqueci de novo da camiseta do cara Inclusive vou aproveitar que eu estou de avião, não estou fazendo nada Eu vou ver o nome do cara aqui Enquanto eu vou de avião Eu vou ver o nome do cara que mandou a camiseta aqui Só pra... Pra dar um grau Tô coitado Ei, mod, você ainda faz... Cadê? Mod, você esqueceu de usar a minha camiseta Rafael Freitas com PH É... Eu esqueci Mas o cara já mandou o link de volta Assim que eu terminar esse vídeo eu já vou baixar e já vou mudar pro próximo vídeo Eu esqueci agora Eu também esqueci de renderizar o próximo vídeo das apostas Então eu tô gravando esse vídeo enquanto eu renderizo esse vídeo das apostas E vocês podem estar percebendo que o microfone ele tá fazendo um chiadinho diferente Não é um chiado na verdade É que eu tô com a... É aqui? É que eu tô com a... Com o microfone em cima da mesa De madeira Absorvendo toda a vibração Filha da puta, cara Tinha uma árvore ali Que bosta Ah, vou morrer e vou parar no hospital aqui perto pelo menos É porque o microfone tá em cima da mesa E a vibração do PC faz esse... De fundo aí Bem disfarçado Aí você também pode escutar o meu teclado, ó Meu teclado você também escuta Bom, aqui está... O pequeno hospital Beleza Quebrar isso aqui pra ficar mais fácil pra ambulância entrar Pressione 2 Bebe paciente pro hospital cuidadosamente Vamos, seu cabaço Espero que os pacientes sejam próximos aqui da cidade Que daí eu ganho tempo Se não, se tiver tipo das redondezas Eu vou me fuder Por enquanto parece que é só os caras da cidade mesmo Vamos lá, vamos dar calma Ah, cara E é foda quando os caras são tongos desse jeito, né? Ah, por favor Ó Eles vêm ali Ah Ah, pelo amor de Deus Caralho Entra nesse carro Sua... Biscate Ó Aqui você tem que parar bem a ambulância Antes de fazer as coisas Deixa eu fazer uma curva aqui, ó Já viu que ela começou a capotar No vídeo retrasado Já capotei essa desgraçada aqui Já perdi a minha missão Então você tem que ir com cuidado Tem que ir devagar Tem que frear antes de fazer a curva Pelo amor de Deus Sempre freio antes de fazer uma curva Tanto no GTA quanto na vida real Não querem capotar o carro Não querem nem o escrito meu Capotando o carro com a mãe junto Sei lá Toma cuidado com isso Gente, vocês viram a escalação do Bunga? É, sério Aquilo me deu uma dor no coração Aquela escalação É realmente uma bosta Primeiro, começando pelo goleiro O cara chamar Jefferson E não chamar Victor Tá certo que tipo, o Júlio César É um cara velho Mas por enquanto É tipo, velho no quesito futebol, né Mas por enquanto ele ainda joga Então nesse amistoso Podia ter Júlio César ainda Eu acho Mas se for pra treinar um time Que vai jogar em 2018 Que vai jogar Confederações em 2017 Que vai jogar Copa América Eu acho que Victor seria a melhor opção Não Jefferson Que foda Jefferson É, o cara Não chamar Thiago Silva Que na minha opinião É o melhor zagueiro do Brasil atualmente É crime Não chamar Meio campo experiente Como Kaká Diego Até o Qualquer um Qualquer meio campo experiente Cara, o Gans Até o próprio Gans Ele podia ter chamado Não E com relação a centroavante Centroavante já é Já é Já é complicado a gente falar Centroavante no Brasil Porque não tem Não tem É, Neymar Neymar joga na ponta esquerda Hulk joga na ponta esquerda Deixa eu É Vai pegando os melhores atacantes do Brasil Aí eles tudo joga na ponta Não tem nenhum centroavante Bom, a moda O João O João é uma bosta O João e o Fred Tipo, a salvação do Brasil Eu acho que quando ele Chamou Thiago Ricardo Goulart Tiago Goulart Ricardo Goulart Eu acho que esse era o cara mesmo Para ser centroavante do Brasil Porque Tá complicado Agora Omitir Outros atacantes Para chamar Cavalieri Ah Don Gaborro Tá foda Cara Tá foda Daqui a pouco O cara tá chamando Luiz Fabiano E Leandro Damião Para a seleção Outra coisa É aquele Gil Lá Pelo amor de Deus O cara Ó Tem muito zagueiro bom Jogando fora do Brasil Tem muito zagueiro bom Jogando no Brasil Para o cara chamar o Gil É Complicado Entra aí cara Seu bosta Jesus Aí Boa Jesus Vamos Bom Mas é isso E comentem aí O que vocês acharam Da escalação do Dunga Quem vocês Tirariam Da escalação do Dunga Quem vocês Colocariam Quem vocês Convocariam Se vocês fossem O Dunga E não fossem Burros igual o Dunga É Pra Pra gente Ter uma interação Melhor né O que mais a gente Pode falar agora A gente pode falar De política Que agora começou O horário político Só que eu ainda Não assisti nenhum Dos horários políticos Porque eu saio de casa Pra ir pro colégio Uma hora E é o horário Que o horário político Começa Então eu não tenho tempo De assistir o horário político Aí de noite Eu nem lembro De assistir o horário político Bom Eu vou ver De vez em quando Se for pro segundo turno Aí sim Aí sim A gente tem que ver O horário político Nossa É louco Chega a ser mais legal Que no UFC E WWE Junto Cara Horário político No segundo turno É pica Aqui em Cascavel Tá dando treto Por isso Tem prefeito Caçado Porque usou de má fé No horário político Até hoje Então Aqui é um bagulho É tenso Então quem Quem não se interessa Por política Tem que começar A se interessar Porque uma hora Ou outra Você vai precisar Né cara Um voto no Brasil É obrigatório Por mais que você tenha Sala 13 anos 14 anos É bom você ir Pesquisando já Sobre política E formando Uma opinião Política sua A partir de agora O que você faz Simplesmente pesquisa Ideologias Precisa candidatos O que esse candidato Pensa O que esse candidato Fez de errado O que esse candidato Fez de certo Se você tem idade Para votar Não deixa Não deixa Para a próxima eleição Vota agora mesmo Faz seu título E vota nessa eleição mesmo A eleição para presidente É importante Principalmente como eu falei Para você construir Sua visão política Para não ter esse problema De votar Em qualquer um Quando você for maior Se não chega O que? Chega uma época De vereador Para votar para vereador Que os caras estão mais próximos Você não tem candidato Vai votar para qualquer um Vai votar para qualquer um Que se dá uma dentadura Para tua avó Dá uma trepada Na tua mulher Assim sabe Ter que pagar uma cirurgia Da unha encravada No pé Que está complicado Está me doendo Então Pesquisa Use esse tempinho Que você tem Tipo Se você tiver tempo Aí Uma hora Se tiver tempo À noite Assiste o horário político Vê o que cada candidato Quer fazer Procura pelo nome dele Vê o que o cara fez Vê o que o cara deixou de fazer Os jornais Estão aí para isso Se o cara é um candidato A senadora Um candidato a governadora Até a presidente Vai ter bastante conteúdo Falando Das bostas que o cara fez Ou das coisas boas Que o cara fez Então procura Tenta se antenar por isso Oh yeah O que mais a gente pode comentar Sobre esse fim de semana Sobre sei lá Essa semana Como foi a semana de vocês Eu estou com uma sinusite Fudida Eu estava pior Por exemplo Vim para casa No colégio Que eu não estava aguentando Agora eu estou melhor Tanto que estou gravando esse vídeo Mas eu ainda estou Com o nariz entupido Não sei se vocês notaram É só o lado do nariz Que está entupido Então Sei lá se faz diferença É Mas ainda assim Eu vou precisar Fazer alguma coisa Para desentupir o nariz Antes de dormir Se não amanhã Eu vou acordar Eu vou levantar Minha cabeça vai ficar De tão pesada que vai estar É foda ser youtuber E podre ao mesmo tempo Só que youtuber e podre Ao mesmo tempo Sabe o quão foda é Que ótimo cara Deu para ver Que eles não vão Para as redondezas Os caras Eles ficam sempre por aí Tipo por perto Mas deu para ver Que o tempo Também é uma coisa Que não agrada muito Então Tem que cuidar com o tempo Mais 15 segundos Ó Tranquilo Não vejo dificuldade Nenhuma por aqui Outra coisa Candidato a deputado Vocês estão vendo Os candidatos a deputado Que está saindo Esse ano Por causa do efeito Tiririca Eu gosto de chamar isso De efeito Tiririca O que que é? O Tiririca Fez Campanha para deputado 2010 Foi o deputado mais votado do Brasil Tiririca foi o deputado mais votado do Brasil Naquela época e na história E daí o que aconteceu? Os caras começaram a perceber Os caras começaram a perceber Que quanto mais zoado a campanha deles Mais engraçada Mais trouxa que eles puderem fazer Mais os caras vão votar Por que? Por causa daquele esquema que eu falei Do eu não tenho quem votar Imagina você Imagine você Não Imagine você Imagine você A sua pessoa Imagine Imagine Use a sua imaginação Para imaginar a situação De um jovem brasileiro Analfabeto funcional Desinformado Que vive no Facebook O que acontece? O que acontece no Facebook? É vídeo do lobão Vídeo do raio privatizador É vídeo do Zins BBB Vídeo de todas essas coisas engraçadas Que estão aparecendo Como deputado federal Deputado estadual O que um cara desse vai fazer? Ele vai votar no candidato Que ele saiba Que tem capacidade Para ser deputado Ou ele vai votar no lobão Porque a zoeira never ends Ajuda né cara Tipo Os caras estão espertos nisso Daí o que eu quero saber Quem vocês acham Que desses candidatos mais zoados Vai ser bem votado Porque tem isso que eu falei Bastante jovem Não vai saber pra quem votar Aí vai votar tipo No lobão Porque zoeira never ends Sabe Vai votar no No raio privatizador Porque Nossa O vídeo dele é muito zoeira Oi 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 É Isso acontece bastante Infelizmente Espero que Se você pensou em votar no lobão Porque a zoeira never ends Pensou em votar no raio privatizador Pensou em votar em qualquer um desses caras Por favor Refaça Seu voto Pesquisa cara Pesquisa Porque eu tenho certeza Que você vai achar um candidato melhor Até mesmo Os caras que você está vendo O vídeo Não são nem do seu estado Então você vai precisar pesquisar Um candidato Ah modus Eu tenho nove anos Não voto Mesmo assim Nove anos ainda é um exagero meu Mas Se você já tem Já é um adolescente Já começa a criar sua opinião Pra algumas coisas Você já pode criar sua opinião política também Porque é assim Sei lá Com três anos O cara já sabe Se gosta de pico ou não Se o cara já sabe Se gosta de pico ou não Ele já sabe Se ele defende o nacionalismo Ou o socialismo O cara já sabe Essas diferenças Tem que saber pelo menos Ou não quer Ou não quer Porque o que é mais fácil Você saber Se você quer seguir Uma ideologia capitalista Uma ideologia socialista Ou você saber Se você gosta de pinto Entrando no teu rabo Eu acho mais difícil Segundo o pneu Tipo O cara tem que provar O pinto entrando no rabo Tudo Pra saber se ele gosta ou não Agora Com relação a política O cara é só pesquisar lá Ele já vai saber Qual ele defende ou não Então Sei lá Se o povo tá Os jovens Estão cada vez mais jovens Se decidindo Sobre sua sexualidade Não que seja uma coisa errada Não que seja uma coisa errada Se o cara com 12 anos Falar Ah não mãe Eu gosto de dar a bunda Tudo bem cara O cara já deve ter experimentado E gostou né Fazer o que A gente tem que aceitar Tem que aceitar Agora Se você tem capacidade Pra escolher sua sexualidade Você pode Escolher sua ideologia política Agora Como que isso chegou Nesse assunto Simples Porque eu falei que Que quem tem capacidade Pra escolher a sexualidade Tem capacidade pra escolher A ideologia política Outra coisa Que é foda Com relação A opção sexual No Brasil Tudo é opção sexual Tudo é Ah você é gay Ah você é homofóbico Tudo é isso Tudo é isso Hoje em dia O Brasil tá dividido Em duas coisas De gente ignorante Que na maioria das vezes Na maioria das vezes Não sabe do que tá falando Que é o que Relação a ideologia política Esquerda direita E com relação A sexualidade Tem muita gente E a legalização da maconha Também Isso tem que colocar na mesa Porque assim Muita gente fala Tudo virou política Tudo virou ideologia política Tipo Um estralo de dedo O Brasil hoje É ideologia política É você falar assim Ah eu gosto de paçoca Paçoca Seu direitista É essa filha da puta Ou sei lá Você fala assim Ah você coloca ketchup na pizza Seu comunista Esquerdista Filha da puta Tudo é isso Tudo é isso E daí tem aquela reação Tipo Ah Deixa eu pensar Aqui Ah eu Eu gosto de jogar Watch Dogs Seu viadinho Seu boiola Ou se o cara fala assim Eu gosto de jogar GTA Seu homofóbico Filha da puta É tudo assim Vocês podem perceber Não que não tenha gente Defendendo E tendo Tem uma consciência certa Sabe o que tá falando Sabe o argumento Que tá defendendo Mas tem muita gente Que não sabe disso Cara Tem muita gente Pode pesquisar Pode procurar por aí Você vai achar Muita bosta No meio Por isso que eu acho Que o pessoal Tem que começar A pesquisar Se entreter mais Antes de começar A sair defendendo O que vem na TV Vem na TV X pessoa lá Tá sendo elogiada Nossa Esse cara deve ser foda Né Aí você vai pesquisar O cara Sei lá Desviou Um bilhão de reais Pra Sei lá Pra comer a A gostosa Do não salvo Sei lá Então você O pessoal Então o que eu Recomendo pra vocês Eu Leiam Pesquisem Tirem dúvidas Que surgiram na sua cabeça Vocês podem ir atrás Não precisa perguntar Pra ninguém Vocês podem ir atrás É você ver tipo Nossa Será que esse lobão Que faz essa música engraçada Que tira esse selfie Apontando pros lagos Será que esse cara É um bom Uma boa pessoa Será que ele é Um bom candidato Deputado Vai pesquisar Vai pesquisar Que você vai achar Você vai criar sua opinião Ah ele é bom Vou votar Ele não é Eu não vou Pronto Aí com relação A sexualidade É isso E o oposto Que vai ter alguém Chegando assim Falando Ah modus Você é homofóbico Fica falando mal de gay Tipo Ó Em nenhum momento Eu falei mal de gay No vídeo Aí com certeza Vai ter um nego Assim Que vai chegar Ó Essa parada do nego É outra coisa Que a gente vai comentar Com certeza Tem alguém que vai chegar Assim Ah modus Mas Se ele dá o cu O problema é dele Homofobia é crime Ah lalalalala Aí vai vir o outro cara Ah chora Seu viadinho Filha da puta Ah seu esquerdista Ah seu direitista Filha da puta Não gosta de maconha Ah seu maconha E vai começar Essa discussão Sem fim O que eu percebo No Brasil Hoje Pelo menos No perfil Redes sociais Pessoas que eu tenho Adicionado no facebook Que não é pouca Que é gente de tudo Quanto é tipo É isso É É o pessoal Não sabendo O que tá falando E é É o pessoal Defendendo Coisa idiota Ou Defendendo E não sabendo O que tá falando Sabe tipo As notícias As notícias não A fama do cara Da pessoa Que o cara Tá defendendo Vai se Vai Chegando a um ponto Que o cara Fez tipo Inimaginável Sabe Por exemplo Vai defender um candidato Lá O Acio Neves Acio Neves Eu gostei Acio Neves Ele Ele colocou Minas Deixou No governo de Minas Uma economia maior Que a Suécia Porra O cara é foda Ou sei lá Dilma O cara não gostava da Dilma Ele vai falar A Dilma é uma bosta A Dilma desviou Um trilhão de reais Pra fazer cirurgia De branqueamento De dente Não deu certo Os cara vai Tipo Vendo as coisas E vai acreditando Então O que você tem que Saber é isso E votar E pesquisar E ir atrás da verdade Sempre Ah Isso é outra coisa galera Eu nunca vi No Brasil Como eu tô vendo ultimamente O maior número de Rocks Eu nunca vi Tanta Rocks no Brasil O que que é uma Rocks Motos Rocks é É aquela notícia falsa Aquela notícia inventada Que o cara Tipo Alguém inventou E fez a notícia E todo mundo acredita Como se fosse verdade Por exemplo Aquele Aquele soldado Americano Que dirigiu um jipe Sem motor Aquilo lá é uma Rocks Apesar daquilo lá ser Tipo Aquilo lá Óbvio Óbvio Mas por exemplo Ah Jack Chan morreu Você abre o Facebook Hoje e vê lá Jack Chan morreu Jô Soares morreu Isso Daí você vai ver O cara não morre É Rocks Isso tá vindo pra política Tem que tomar cuidado Porque senão Os cara Vai ver uma coisa Que não é verdade E aí já Já caga Sabe Já Já fode Mas vamos parar De falar de política Tá falando de futebol Entrou em política Entrou em sexualidade Vamos falar do que agora Não tenho o que falar Já tô terminando isso aqui Espero que o pessoal Debata Tranquilamente Deixa nos comentários Espero que não dê briga Se der briga também Eu vou pegar minha pipoquinha E ó Ambulância lotada Ótimo Não tem mais do que falar É Chegamos àquele assunto Que Acabou Acabou o assunto Dessa hora Dessa hora Você fala Nossa Choveu Tá frio Tá frio Detalhe Dica Se você estiver fazendo Esse mesmo debate Que eu fiz Com a menina E chegar nesse ponto Você começa a passar a mão Na perna dela Começa a falar Você tá bonita Hoje Eu tô te ajudando Tô te ajudando Faz isso Que vai Vou garantir Aí se a menina Dá um tapão Na tua cara Beleza Né cara Beleza Não é a única Buceta no mundo O que que eu queria Falar antes Ah era sobre O negócio do nego É verdade Que eu falei Ah já vai vir Nego falando isso Daí com certeza Vai vir Algum Outra pessoa Não nega É falar Amor Você é racista Gente É modo de falar Todo mundo fala Ah um nego lá Todo mundo fala assim Você sabe É modo de falar Não quer dizer Que o cara tem que ser negro Não quer dizer Que nego faz coisa errada Pessoal O foda de hoje É que a gente quer Não tolerar Racismo Homofobia Não Osofilia Essas coisas assim Mas é Criando esse preconceito Com quem faz É que pior Não com quem faz Tipo Um cara batendo um veado Com uma lâmpada Fluorescente É uma coisa Agora sei lá Tipo Ah São Paulino veado Chama lá São Paulino veado Tem uma fama no mundo No Brasil inteiro Menos com São Paulino Menos os São Paulinos Dizem Que São Paulino é veado Hoje em dia Se eu falar Ah São Paulino veado Os caras vão me processar Por homofobia Tipo Eu não vou poder falar Que São Paulino é veado Eu não sou São Paulino Eu sei que quem é São Paulino Não gosta Mas todo time de futebol No Brasil Tem a sua zoeira Então aceita Só aceita É É com relação a racismo Tipo Eu falar Ah lá 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 Nego Aí o cara já vem Ah Seu racista Seu filha da puta Para de falar mal Dos negros Ah lá lá Pau no cu Filha da puta Racista Pau no cu E começa Sabe Cara E o cara não termina É com essa coisa Que a gente não sabe É gente que não sabe Estimulir o que é preconceito O que é brincadeira Claro que tem muita brincadeira De mau gosto Muitas vezes Tipo Às vezes tem um piazinho preto Na tua sala E você chama Se apelidar ele de preto É uma coisa né Agora você ficar zoando o cara Instantaneamente Porque ele é preto Enche o saco Eu se fosse preto E se me desse o apelido de negão Eu não me importaria Agora se tivesse me enchendo o saco Por causa disso Ah eu quebraria na porrada Não ia falar desse negócio De processo não Processo é o meu punho na cara Mas enfim O que a gente precisa saber Saber os limites Da brincadeira Saber os limites Da seriedade Muitas vezes É uma brincadeira Que eu falei Ah o nego fez isso E os cara achar Que eu sou Tipo Ku Klux Klan Que eu sou Neonazista Neon Adolf Hitler Erich Cartman E já Já fica puta Cara Bom Mas não tem mais o que falar Já estou acabando Esse aqui é o penúltimo nível Não dá tempo de gravar mais um vídeo Gente Infelizmente Eu acho que nesse vídeo Eu falei bastante coisa Esse vídeo foi um vídeo construtivo Era isso que eu queria da série Desde o começo A gente fazer uma série mais descontraída Onde eu vá atrás Do 100% do game Enquanto a gente conversa Sobre coisas que não é game Que no detonado Não dá pra fazer isso Porque no detonado É um vídeo objetivo Eu não quero Tipo Deixar minha opinião Sobre o que aconteceu Essa semana Num vídeo detonado Por que? Porque o detonado Ele é feito Pra longo prazo Ele é feito Pra gerações futuras Pra quem tiver Problema No jogo Ir lá Consultar E resolver Seu problema Agora se eu Sei lá Falar da escalação Do Dunga No próximo vídeo detonado Alguém que daqui Um ou dois anos Vai assistir o vídeo Vai ficar sem entender Tipo O que o cara tá falando Eu quero saber do jogo Quando eu vejo um detonado É assim Tipo Eu não quero saber Se o cara Coloca um intro De 20 segundos Fica uma hora Falando abobrinha Fica atirando em pedestre Fica fazendo bosta E não Não faz a missão Eu acho Eu faço o detonado Pensando em alguém Como eu Indo Ver o vídeo Tipo Alguém que quer Ah A missão é assim Entendeu Não fica tipo A missão é assim Ah vamos matar esses pedestres Vamos dar um chute Nessa puta Vamos bater nessa gorda Vamos lá procurar um easter egg E ó Colocar a introdução Meu Deus Pra que Aí eu tenho que parar de gritar Falando isso É uma meia da manhã Dica Dica more Pra você Que é novo youtuber Dica more Tipo A maior dica Que eu posso te dar Em 5 anos Que eu tenho de canal 5 anos de experiência Isso aqui no youtube Quanto menor A sua intro Melhor Ninguém Tem saco Pra ver A sua intro De 20 segundos Com dubstep Sua letra A letra do seu canal Pulando no ritmo Da música Over and over and over and over again Ninguém tem saco Pra ver isso Se alguém quiser Se alguém quiser Por exemplo Pegar Abrir a playlist Do seu canal No youtube Na tv Por exemplo Abre lá na tv Abre o seu canal E pensa Eu vou assistir os vídeos Desse cara Tudo numa tarde Porque são vídeos Legal de assistir Eu gosto de assistir Esse canal E todo vídeo O cara Tem que aturar 20 segundos De dubstep De Com 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 o seu Com o seu nome do canal Pulando na tela O cara Fica com o saco cheio E sai E vai pra outro canal Que não tem isso A intro Legal A intro Deixa o vídeo Tipo Dá um gostinho A mais no vídeo Só que Tem que Tem que ter Tem que ter O limite Tem que ter esse limite Outra coisa é Uma intro Tá bom Uma intro Tá bom Pra mostrar que vídeo Que é Simples Pronto Acabou Faz uma intro Lá do GTA V Uma intro 10 segundos Mostra sendo do GTA V Pra que Colocar uma intro Do canal Uma intro Da network Uma intro Do canal parceiro Uma intro Da kanui E uma intro Do vídeo Isso já deu Mais ou menos Um minuto Sabe É tipo Machima Aí depois Sei lá Roteador Gamer 20 segundos De roteador Gamer E para Aí kanui Aí vídeo De Minecraft Entro no Minecraft Para daí O vídeo Sei lá Um vídeo Sobre como Fazer Um circuito De headstone Que sei lá Um circuito De headstone Que Ande No Minecraft Aí o cara Esse vídeo Eu vou fazer Um circuito De headstone No Minecraft Que anda Mas antes Vamos matar porco Vamos pular na água Vamos ficar 20 minutos Fazendo merda Ah é Deixa eu mostrar pra vocês Como é que faz Esse circuito É assim ó Aí tem que pegar Headstone Ah não tem headstone Vamos lá pegar headstone Vamos matar porco Vamos matar porco Seja objetivo Seja objetivo Porque quem quer ver Seu vídeo Quer um vídeo Objetivo Se você quer um vídeo Descontraído Você coloca um título Descontraído Tipo Ah Sei lá Zoando em Minecraft Pronto Coloca um título Descontraído Agora se você quer Fazer um vídeo Objetivo Se você quer ensinar Alguma coisa Seja objetivo É É o que eu Tenho E maneira da intro Pelo amor de Deus Manerem nas intros Eu já não coloquei Intro no Road to Hack percent Eu não quero intro Pro meu canal Eu acho Eu abomino Esse negócio de intro Do canal Eu acho que Não precisa Não precisa Uma intro do vídeo De 10 segundos Tá ótimo Não precisa De intro De canal Intro do network Intro da canoe Não precisa dessas coisas Eu acho Que é Aê Filha da puta Eu acho Que isso tudo aí Que esse negócio de intro É tudo intriga Então não precisa Encher O seu vídeo De 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 tanta poluição Outra coisa Anotações Ai como eu odeio Eu odeio De alma Anotação do vídeo O cara coloca Uma anotação No vídeo inteiro Tipo Deixe seu like No vídeo inteiro Você quer pausar Você não consegue Porque você tá acostumado A pausar Apertando no vídeo Não no pause Ai você não pode Porque você aperta No pause O que que acontece Abre o canal Do cara Não façam isso Quer colocar uma anotação Coloca lá no cantinho Bem pequenininho Tipo inscreva-se Alguma coisa assim Sabe Mas não no vídeo inteiro Não enche Não pulou Quanto menos poluição Do seu vídeo Melhor Melhor Bom galera Eu vou comprar essa casa Eu vou salvar E vou dormir Porque eu já não tô Aguentando com meu nariz Eu não tô aguentando Com falar e respirar Ao mesmo tempo Porque quando você tá Com o nariz entupido Você tem que falar E parar pra respirar Porque você não respira Pelo nariz Consegui as missões De paramédico Eu acho que esse vídeo Foi um vídeo construtivo Eu acho que se Que a gente Conseguiu Falar sobre várias coisas Espero que vocês Deixem aí nos comentários De vocês O que vocês acharam Desse vídeo A opinião de vocês Sobre os assuntos Isso seria Isso é interessante É criar Criar debate Não é criar discussão É criar debate Debate é civilizado Debate é correto Não discussão Debate E espero que Youtubers novos Aceitam minhas dicas Vocês vão ver Tipo Pode ser que no seu canal Não cresça Igual você quer Mas eu tenho certeza Que seu vídeo Vai ser de qualidade Eu tenho absoluta certeza Segue as minhas dicas E você vai ter um vídeo De qualidade Espero que vocês tenham curtido Então mais esse vídeo Do detonado Ou do GTA V Falou Fui E até o próximo vídeo Fui